Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje falaremos sobre as incríveis propriedades do ator Tarcísio Meira, que era dono da fazenda São Marcos e de um gigante confinamento no estado de São Paulo. Você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. O ator Tarcísio Meira e sua esposa Glória Menezes estavam desde o início da pandemia morando em uma fazenda de Porto Feliz, no interior de São Paulo. O artista morreu aos 85 anos, vítima do vírus. Tarcísio Meira era também dono da fazenda São Marcos, localizada na área rural do município de Aurora do Pará, e foi por lá que fortaleceu ainda mais sua relação com os paraenses. Era proprietário de algumas fazendas, duas no interior paulista, nas cidades de Porto Feliz e Buri, e tinha áreas também no Pará. Região onde investia em atividades agrícolas e criação de animais, desde 1974. Em uma entrevista, o produtor rural Tarcísio Meira, conta como virou um grande fazendeiro. Abre aspas. Eu sempre fui apaixonado por fazenda. Certa vez, na década de 70, eu fiz uma viagem a trabalho para Manaus, quando um amigo me falou de uma área que estava à venda no interior do Pará. Não demorou muito e eu fechei o negócio. De lá pra cá, virei quase um paraense. Sempre que arranjo um tempo, corro para ver como estão meus bois no Pará. Fecha aspas. A fazenda tem a pecuária como principal atividade, mas a cultura de milho e soja também tem seu espaço. Com mais de 10 mil hectares, a propriedade tem metade de sua extensão como reserva ambiental no estado do Pará. Já em São Paulo, o ator possuía uma grande estrutura de confinamento, onde trabalhava com animais de cruzamento que eram abatidos com idade máxima de 20 meses. Em sua fazenda, a prática ambiental era muito criteriosa, com a utilização de reservas ambientais, utilização de biodigestores e outras ações. O ator era um grande entusiasta e um apaixonado pela pecuária de corte. Em sua propriedade, ele trabalhava com animais da raça Nelore e também da raça Angus. Com certeza, como vários pecuaristas, ele também tirava bons resultados da cruza do Angus com o Nelore para a produção de proteínas e fazia um trabalho muito elogiado no Pará. Na região nordeste do estado, após a realização da cruza de Angus com o Nelore, ele se declarava satisfeito. Abre aspas. O choque de sangue dá origem a um animal que ganha peso facilmente e sua carne marmorizada é muito saborosa. Fecha aspas. Disse ele após um dos leilões que participou. Darcísio Meira também mantinha vários projetos na fazenda, como a escola para crianças e o projeto de empregar mais mulheres, incluindo as esposas dos funcionários da propriedade. Regiane, uma das funcionárias do local, explicou que o ator se dedicava a cuidar do sítio Glória, desde que foi morar no local no início da pandemia. Na fazenda São Marcos, Tarcísio plantava e criava gado. Era muito querido pelos funcionários e pelos moradores da região. Na propriedade, além de construir casas para seus trabalhadores, ele também construiu e mantinha com recursos próprios uma escola que recebia tanto os filhos dos funcionários da fazenda como os filhos dos colonos e agricultores da região. O ator Tarcísio Meira com 85 anos e sua esposa, Glória Menezes com 86 anos foram internados no hospital Albert Einstein em São Paulo no início do mês de agosto de 2021. O casal estava junto desde 1962. Tarcísio precisou ser entubado e acabou não resistindo e veio a óbito no dia 12 do mês de agosto. Considera-se, portanto, uma grande perda para o país, tanto na teledramaturgia da TV brasileira como também no setor da agropecuária do país, pois se tratava de um famoso que, como vários outros, amava e valorizava o mundo do agro e acaba deixando grandes propriedades produtoras. Música 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 Música